A Armação dos Buses comemora os seus 22 anos de emancipação política e administrativa com desfile cívico. Vamos acompanhar! A Armação dos Buses comemora os seus 22 anos de emancipação política e administrativa. Então a gente vê que a cidade adquiriu essa maturidade, ela pensa no futuro próspero, ela trabalha hoje a estrutura, trabalha com os jovens. Então essa estrutura da educação, da saúde, da cultura, do turismo é super importante para a nossa cidade. Então a gente está muito feliz e eu fazendo parte também dessa construção da nossa cidade, 22 anos, que é muito pouco para uma cidade se perpetuar. Mas Buses já está na frente de muitas cidades. Então vejo que a união dos nossos poderes executivos, legislativos, gerenciais, a promotoria também e a sociedade no todo que faz essa cidade ser o que ela é. Então com certeza nós teremos muitas coisas boas para o futuro e eu estou contando com a graça de Deus e com todos nós. Eu posso dizer que para a cidade, a cidade está em festa na verdade, 22 anos de emancipação política e administrativa. E nós estamos aqui nesse momento para que nós possamos comemorar junto com a população. A emancipação trouxe vários benefícios para a cidade. A cidade tem se desenvolvido, nós estamos crescendo e agora é seguir em frente. Nós temos aí um vasto crescimento e estamos aí fazendo de tudo para que a cidade possa crescer com desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para toda a sua população. Parabéns, Buses, 22 anos. Está aí uma jovem cidade que ainda tem muito a crescer. Música 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 A verdade para nós é motivo de muita alegria. Eu, por exemplo, que fui um líder emancipacionista e que acreditava que Buses seria a vida própria. E hoje estamos mostrando durante esse 22º ano que Buses é muito maior daquilo que a gente pensava. Parabéns a todos os bonitos. Parabéns, Buses. São 22 anos de muita alegria, de muita conquista pela emancipação político-administrativa da cidade. Então a gente realmente tem que comemorar. A gente tem que vir para a rua e dizer que nós somos orgulhosos da cidade que nós temos. E que nós temos que continuar lutando pela família nosiana, por aqueles que optaram morar nessa cidade, por virem nessa cidade com belezas maravilhosas. E para nós é um grande ganho. Vamos continuar lutando pelo melhor dessa cidade para todos. Bem, uma alegria muito grande a gente poder comemorar esses 22 anos de aniversário da nossa cidade. E ver toda a evolução que a gente conseguiu alcançar a duras penas. Por que o nosso trabalho, o trabalho da educação, o prefeito doutor André, é um trabalho há de qualidade. Então agradeço, estou muito feliz. Faço realmente um filme ao lembrar desses meus 23 anos aqui no município como educadora. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Estou muito emocionado aqui nesse desfilo mesmo. Porque aqui a gente vê a quantidade de pessoas que estão desfilando. Tenho certeza que eu e todos os secretários estão muito emocionados. A gente tem noção da importância do trabalho da gente, das decisões nossas no dia a dia. E em quantas pessoas impactam as nossas decisões. Então assim, hoje é um dia de muita alegria. Mais um ano para a cidade. A gente evoluindo cada vez um pouquinho mais. E agora com mais velocidade. Estamos contentes. Hoje é um dia para comemorar. Bom, primeiro eu peguei a minha vida nessa cidade maravilhosa que me acolheu. Bem que foi de fundo. E me apaixonei. É a melhor cidade que está no Rio de Janeiro. Parabéns para o senhor Sandino. Obrigado. 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 E essa foi uma das comemorações do 22º aniversário de armazenamento. A Armação dos Búzios. Se você gostou dessa matéria, compartilha. Viva Búzios. Parabéns. Armação dos Búzios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto